Olá povo do YouTube, bem-vindos ao primeiro Arte no Carro do Paleta Eu esqueci que eu não vou editar, então vai ficar só a janela mesmo Hoje eu vou fazer um desenho super complexo, estilo Mona Lisa aqui no vidro do carro No vidro embaçado A gente começa desenhando primeiro o rascunho da base do... E a nota de fora Bom, então fica pra depois, vocês vão ter que acreditar em mim que eu conseguiria fazer isso Até a próxima!